Se você tem aquela calça queridinha de marca, que você não quer se desfazer por nada, vem comigo então. Porque esse cliente trouxe a calça dele, Adidas original. Só que o elástico da cintura já era, meu bem, está ruim. Não prende mais nada. Tem um cadastro dentro, mas não tem como usar só o cadastro e o elástico estando ruim. Porque fica muito franzido na cintura e ficou horrível. E ele queria trocar esse elástico. E adivinha? A gente troca. Então ele trouxe pra gente poder trocar pra ele. Tá vendo como tá? Sem elasticidade nenhuma o elástico. Então pra isso a gente vai descosturar todo esse elástico antigo. Pra poder costurar um elástico novo no lugar. Então lembrando que isso aqui é uma restauração já de calça, né? É um conserto do elástico que está ruim. Não está mais dando aperto na roupa. E a gente vai trocar esse elástico desgastado. Então primeiro vamos descosturar todo o cós pra poder tirar esse elástico que está ruim. Pra costurar um elástico novo no lugar. E nesse caso a gente descostura com muito cuidado pra não danificar a peça. E lembrando sempre que pra você descosturar uma peça é por dentro. Comece descosturando por dentro. Nunca por fora. Porque você pode acabar danificando a peça por fora. E fica muito evidente. Então sempre que for descosturar. Comece descosturando a peça do avesso. Por dentro, tá? E com muito cuidado. Pra poder não danificar a peça. No caso aqui. Eu estou usando a tesourinha de arremate. Que também serve pra descosturar. E eu estou usando ela pra poder tirar as linhas primeiro. Então tem uma técnica aqui. Onde você corta um pouco a costura. E depois você apenas puxa a linha. E ela vai descosturando sozinho. Mas não é toda a costura que funciona dessa forma, tá gente? Mas aqui no caso eu fiz. Pra poder adiantar o trabalho. E é uma forma também de ajudar. A não ficar ali colocando a tesoura na roupa do cliente. E ajuda a descosturar muito mais rápido. E com cuidado. E com certeza que não vai danificar em nada a roupa do cliente. E aí tá vendo o elástico. Como ele tá? Bem velho mesmo. Desgastado. Não tá dando mais elasticidade nenhuma. Tá muito ressecado. Com certeza o cliente já usou muito. Já lavou muito a roupa, né? E às vezes por ser branco. As pessoas colocam no cloro. No alvejante, né? E deixam de molho. Às vezes por dias. E aí isso acaba desgastando muito o elástico, tá? Ainda mais em peças brancas. Então existe essa troca. Esse conserto do elástico. Pra você não precisar jogar sua peça fora. Ela é usável. Ela pode se tornar usável de novo. Valoriza a sua roupa, tá gente? Tem como trocar. E colocar um elástico novo. Aí tá vendo o elástico como tá? Totalmente desgastado. Velho mesmo. Não tem mais uso. Já era esse elástico. Só um novo no lugar. Então tá tudo descosturado. O cos, como vocês podem ver. A gente descostura tudo mesmo, tá? Pra fazer todas as costuras de novo no lugar certo. Da marcação da antiga costura. E esse é o elástico novo que a gente vai colocar no cos. Bem melhor, né? Novinho, com muita elasticidade. E vai ficar maravilhosa. Aqui já tá na reta, né? Minha mãe já tá costurando o elástico no cos. Como eu falei, costurando em cima da costura antiga. Pra não perder essa marcação. Então olha como ficou, gente. A elasticidade do cos de volta. De novo. E novo. Pro cliente poder usar muito, tá? Aqui eu coloquei no manequim pra vocês compararem a primeira vez que eu mostrei pra vocês lá. Totalmente frouxo. E agora a diferença desse cos. E perfeito o acabamento, tá gente? Como um novo. Com uma calça nova mesmo, tá? Então, você lembra como era no começo a calça? Totalmente ruim o elástico? Eu gravo esses vídeos, gente. No intuito de mostrar pra profissionais da costura e clientes. Que é possível consertar uma roupa através da costura. Consertar ou alterar. Se você quiser ficar por dentro desse mundo de conserto e alteração de roupa. Segue a gente. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha pra pessoas também saberem que tem como salvar suas roupas.